Estas maravilhas de graça, o amor e a vida, o desprezo, o contamento e desconhecido do recrão da televisão, o põe-nos que estava a contemplar e apontar, o presidente desta celebração, Sr. João Jorge Rodrigo Diga, o Presidente da Comissão de São Paulo da Pastoral Social e da Sociedade Mata, em nosso pessoal, em nosso todo mundo, querido, muito obrigado, Sr. João Jorge, pela mensagem de segurança, e eu não queria terminar esta celebração sem estressar, em nosso pessoal, em nosso pacientes, em nosso evento particular, em nossos irmãos, até os nossos irmãos e irmãs do vento, Obrigado. 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 Obrigado.